Música Na verdade é de uma importância muito grande É que através desse programa Que as vezes as pessoas se conscientizam mais Sobre a atividade esportiva E também preocupam um pouco mais em questão de saúde Música Eu acho que é bom para os frequentadores saber Como está o desenvolvimento O que eles estão mostrando aqui Se está mostrando realmente efeito E é bom para os frequentadores saber Se a saúde está em forma Se o que eles realmente buscam Está se isso realmente é feito E eu não estou daqui, eu sou do Rio de Janeiro Estou visitando, tive a oportunidade de estar conhecendo E gostei muito Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri